E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay do F1-22, hoje o modo My Team. Chegamos na corrida 99 da nossa equipe, a próxima é a centésima, é a corrida também que marca a metade da temporada, o grande prêmio da Áustria. Vamos encerrar a primeira metade da temporada e também é final de semana de corrida sprint. No campeonato, já que não tem nenhuma novidade, eu sou o líder do campeonato, depois o Turugan em segundo, o Enzole em terceiro, depois o Noves, o Verstappen, o Kong, o Gasly, Piastri, Leclerc, Leon Lawson, Carlos Sainz, Tissu Nuda, Pérez. Seguimos com Mick Schumacher, Dan Tickton, Albon, Russell, o Goni Uzzu, o Stroll, Magnussen, Schwarzman e Latifi. Nas equipes, é a minha equipe na liderança, depois a McLaren, Mercedes, a Red Bull, a Fatauri, Ferrari, Alfa Romeo, Alpine, a Haas, a Williams e a Aston Martin na última posição. Então, vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo. Chegamos, parece que vai ter chuva na corrida sprint. Tanto que nem está mostrando aqui a previsão do tempo, mas a gente já está vendo aqui que a corrida vai ser com pista seca principal e o quali com chuva, vai ter chuva no quali. Então, explicando aqui o meu formato de vídeo para final de semana com corrida sprint, vocês vão ver aí o meu resultado no primeiro treino livre, o finalzinho das minhas melhores voltas no Q1, Q2 e Q3, o resultado no segundo treino livre e a gente se encontra daqui a pouco já na corrida sprint. Transcrição e Legendas Pedro Negri E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3, Verstappen, Drugovic e Mestre dos Ajustes. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos ver o nosso top 3, Verstappen, Drugovic e Mestre dos Ajustes. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos ver o nosso top 3, Verstappen, Drugovic e Mestre dos Ajustes. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos ver o nosso top 3, Verstappen, Drugovic e Mestre dos Ajustes. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos ver o nosso top 3, Verstappen, Drugovic e Mestre dos Ajustes. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos ver o nosso top 3, Verstappen, Drugovic e Mestre dos Ajustes. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos ver o nosso top 3, Verstappen, Drugovic e Mestre dos Ajustes. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Drugovic, o Oscar Piastri e Enzo Fittipaldi. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Mestre dos Ajustes, Drugovic e Lance Stroll. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Bom, o tempo não está bom hoje. Estamos esperando que a chuva continue durante o sprint de hoje. Isso vai criar algumas condições bem complicadas para todas as equipes. Agora vamos mostrar a ordem do grid de largada do empolgante sprint de hoje. Felipe Drugovic está na pole position. E o Oscar Piastri fecha a linha da frente. Continuando com o grid, nós temos... Vittipaldi, Mestre dos Ajustes e o Liam Lawson. Leclerc, Jictum. Gasly e Lance Stroll. Russell, Magnussen. Mick Schumacher e Sengs. Schwarzman, Latif. Sérgio Pérez e Lando Norris. Verstappen, Ocon. Albon e Guan Yu Zhou. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista e começar o sprint. Vamos lá, olha só. Vai parar de chover, hein? Olha que eu acho que a gente vai ter que botar um slick aí, hein? Aí está. A volta de apresentação do sprint de hoje já começou. O Qualy deu uma embaralhada no grid, mais uma vez. E a AlphaTauri em grande fase, né? Pia se largando em segundo, somando em quarto. Enquanto os carros assumem as posições no grid, as equipes esperam que suas estratégias valham a pena no sprint de hoje. Mas a pergunta é, quais equipes acertaram na estratégia e quais erraram feio? Deixa eu começar com a rede sprint, que eu vou perguntar qual é a previsão do tempo. Eu acho que rapidamente, mesmo sendo uma corrida muito curta, a gente vai ter que colocar um pneu slick aí. O grid já vai se formando e vamos então para a largada da corrida sprint. Isso foi ilegal, derrubo a posição. Olha lá, o senhor. Valeu, junto. Ah, está aí a largada. Ah, punha de sprint. Olha lá, punha de sprint. E o Leclerc, olha aqui, tem uma hora, hein? Pega a posição para o São Godão. Previsão do tempo. A estimativa é de que a chuva vai parar dentro de uns 10 minutos. Mantenha a sua concentração aí. Não tenho certeza de qual é o melhor pneu do momento, secos ou intermediários. Beleza. A chuva para daqui a 10 minutos. Então, acho que dá para fazer essa corrida de sprint. Literalmente, com esse pneu intermediário. Use mais um botão de ultrapassagem. Hora de gastar parte dessa energia. o que deve afetar a escolha de pneus da corrida principal. Sempre lembrando que se algum piloto tomar posição no grid de largada, a posição só vai contar para a corrida principal. Na sprint vale o resultado do treino. O que está me impressionando é que o Piazzi está andando bem debaixo. Estou tentando ali chegar, com a Rola e com o Piazzi. Com coincidência, os três que estão na frente, os três companheiros de equipe. Aqui eu não gosto mais de um Piazzi, com o primeiro, depois com a Rola e agora com o grupo. O Piazzi está abrindo comigo. O Piazzi está trazendo o Piazzi junto comigo. A gente está abrindo com essa abrida particular. As últimas três voltas na sprint. Passei o Piazzi e o Rola. Tenho a melhor volta da corrida. Sprint. E vamos aí terminar, né? O grupo está lá na frente, no segundo, que a Piazzi desceu no exótico 4. A gente teve aí os abandonos do Piazzi e do Rola, ambos com motor quebrado. Então, a última fila do grid já está formada. A última fila do grid da corrida sprint. A gente teve aí um problema, provavelmente de câmbio, porque se for lento na pista de repente, tem a melhor volta da corrida. Então, já parou de chover e a pista está bem melhor agora. Olha a briga ali, uma Red Bull contra os carros da raça. Isso aqui também já serve como esquenta, né? Como eu disse no começo do vídeo. O próximo final de semana, finalmente, vai ser Race Week. A gente vai estar aí vivendo a semana do grande crepe do Azerbaijão. O primeiro final de semana com corrida sprint da temporada. E é um sprint que já está causando polêmica desde muito antes, porque as equipes não querem. Até o momento que estou gravando esse vídeo ainda não se sabe se esse formato de final de semana de corrida sprint de batu vai ser diferente em relação às outras corridas. O que a gente tem de sprint, né? Porque no caso eles querem fazer o final de semana com uma sprint independente. Ou seja, o que acontecer na sprint vai valer para sprint, não vai interferir em nada na corrida principal. E sem contar que o treino de sexta-feira, o qualio de sexta-feira vai ser para a corrida sprint da corrida principal de domingo. E o qualio da corrida sprint seria definido com aquele formato antigo lá dos anos 2000. Aquele formato de qualio de uma volta lançada. que ninguém gostou. Eu particularmente não gostava. Os pilotos não gostavam na época. Ele foi surrado da categoria. E aí vamos ver, né? O que vai acontecer. Cuidado e que acha. Vamos ver o que vai acontecer, mas, de qualquer forma, na próxima semana. O primeiro final de semana de corrida sprint da temporada. No caminho, então, para vencer a corrida. A vitória do grupo. Estão chegando em segundo. Estão chegando em segundo. Bela corrida. Bela corrida. Estamos contentes com esse desempenho. Vejam só como a pista acertou rapidinho depois que parou de chover. Sérgio Pérez é eleito piloto do dia. E assim finalizamos a corrida sprint. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. O atual líder do campeonato ainda está no topo da tabela. Mas hoje, seus rivais avançaram um pouco mais. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. Os atuais líderes continuam a ampliar a liderança no topo da classificação. Enquanto isso, o bom fim de semana fez a AlphaTauri avançar na tabela. Bem, isso encerra o sprint. Agora só falta o evento principal. Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã, sem interrupções. Então, não perca! Então, a gente primeiro tem aqui a zona de pontuação da corrida sprint. O grupo vencedor levando oito pontos. Eu e o segundo levando sete pontos. O Piazza em terceiro levando seis pontos. O Enzola em quarto levando cinco pontos. O Rion Lawson em quinto levando quatro pontos. E o Gitsun Nudo em sexto levando três pontos. O Leclerc em sétimo levando dois pontos. E o Stroll em oitavo levando o ponto final. Lembrando que na sprint, como vocês estão vendo, são apenas oito pilotos que marcam pontos. E aí a gente segue do Carlos Sanz pra baixo. Até a gente chegar ali nos abandonos do Gasly e do George Russell. Então, esse deve ser o grid, se não tiver punição pra ninguém no grid, na corrida principal. E no campeonato de pilotos, o Drogo reduz a minha vantagem pra dois pontos. Se eu tivesse chegado realmente em quinto, o Drogo já assumiu a liderança do campeonato agora. Já na corrida sprint. E nas equipes também nada mudou. A Fatale ali passou, né? Quer dizer, mudou alguma coisa assim. A Fatale passou a Red Bull dos construtores. Então, a gente se vê daqui a alguns segundos já na corrida principal. Boa tarde, sejam bem-vindos a Spielberg. Um circuito que, de uma forma ou outra, sediou todos os grandes prêmios da Áustria. Exceto o primeiro, em 1964. Foi aqui que John Watson perdeu uma aposta e teve que raspar a barba quando conquistou a única vitória da Penske na história da Fórmula 1, em 1976. Hoje, os riscos e interesses são ainda maiores, pois uma vitória vale 25 pontos e uma vantagem crucial na luta pelo campeonato. O circuito de Spielberg fica a 700 metros acima do mar, com apenas 10 curvas formando um dos menores traçados da temporada. Uma volta aqui dá um percurso de 4.18 km, com as melhores possibilidades de ultrapassagem na Curva 1 e na subida estreita da Curva 3. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Felipe Drogovich está na pole position. E mestre dos ajustes completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos... O Oscar Piastre, Vittipaldi. O Liam Lawson e Tsunoda. Leclerc, Strauss. Sens e Sérgio Pérez. Tictum, Verstappen. Esteban Ocon e Magnussen. Mick Schumacher, Latif. Robert Schwarzman e Alexander Albon. Joe Norris. Russell vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. E Pierre Gasly pega o último lugar no grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson, que está ao meu lado hoje aqui na cabine. Vamos falar sobre mestre dos ajustes. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles estão indo muito bem até o momento. O desempenho em algumas corridas foi excelente. Mas o que mais tem me impressionado é a consistência da equipe. Se continuarem nesse ritmo, vão fazer bonito na corrida hoje. Vamos lá. O carro está bastante carregado de combustível. Vamos. A volta de apresentação começa e todos os pilotos vão tentar se preparar para a corrida à frente. Garantindo que o carro esteja pronto para a batalha quando for dada a largada. Todo mundo de pneu médio. As punições mesmo só foram para o Hans e o Gasly que abandonaram a corrida à frente. Estamos quase prontos para começar a corrida. Os carros estão assumindo suas posições no grid. E os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais. Eles estão chegando. Eles estão aí na primeira fila. Na segunda posição. Para ver aí em destaque o Piastri e o Enzole atrás de mim. A última fila ali sendo formada pelo George Russell e o Pierre Garcia. E vamos para a largada da corrida principal. Olha a largada, larguei muito mal. Não sei o que está aí, entendeu? Não deu. Valeu muito mal, mas dá para recuperar. Vamos levar para o box, vamos ver. Olha a briga lá na Red Bull. Não tem nada. Vamos ver o olhar em cima do Stroll. O que que fez o Carlos Sainz? Medo de ir para cima do Stroll. Tem que ver aí se o Sainz também não são preocupados na asa dianteira. O Sainz está atrás de você. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus médios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1.13 0.7. O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro a frente na zona de DRS. O DRS já está liberado. Agora eu estou mais economizando a bateria, o DRS, para poder daqui ao máximo 2 ou 3 voltas, atacar forte. Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. Oh, que delícia, hein? Agora eu perdi contato ali com o pessoal na frente. Você viu como o Sainz veio me atacando? Ele até tirou as rodas da pista. Traçado. Olha, lá para fora o carro Sainz. Ok, tudo limpo. E aí não volta. Algumas informações sobre o Sainz está fora da corrida. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. E aí Deus sempre de cá. Aproximo a todo mundo. Aproximo a todo mundo. Nós acabamos abandonando aquela trava zona que ele deixa. E aí. É isso aí, meus amigos. Metade da corrida. Estou em segundo lugar. Um momento. Segundo não. Primeiro, né? Vamos parar. Vamos parar. Não parei ainda. Agora é hora de recuperar o tempo perdido, né? Vamos parar. Vamos parar. O George Russell também abandonou a corrida. O George Russell também abandonou a corrida. O George Russell. O Drugo. O Drugo. O Drugo é dele a volta mais rápida, para... O Felipe acabou de fazer a volta mais rápida da corrida. Vamos parar lá pela volta de 0-0 para colocar um jogo de pneu macio. O Gaslitz também, ele parou durante o circuito de carro, e agora o Gaslitz se encontra em Nito, mas também ele parou no circuito. É uma outra questão a se revisar. O Gaslitz parou na volta 4. Então, nem sempre que o Dudu aguenta tanto de volta. E aí vamos ver se o Gaslitz, de repente, está pretinho, faz uma nova parada. Por enquanto, está mostrando a previsão de como voltar atrás dele. Já ganharia ali a posição do Lawson e do seu novo. Mas no Gaslitz, não. Ali é o Latika, o Latika tomando volta. Refixando, mas tem a... A previsão de chuva. Agora o Latika está ali no meio do Piasco e do Isola. Esse cliente, como lá, está muito bem nesse final de semana. É isso aí, meus amigos, as últimas três rodas de corrida. A diferença com o carro da frente é de 2.6 segundos. Estou de volta ao pódio. Já coloquei. Já coloquei. Tem o Macio. Os Pro e Vérez abandonaram a corrida. Agora vamos para cima do Piasco. Acho que dá para pegar. Acho que ainda dá para pegar um Piasco. Vamos ver. Tem muito tempo brigando ali principalmente com o meu estado do começo. O carro de trás está se passando. Estamos vendo o vazio se formando. Não, não, não. Acho que ainda é difícil. Acho que não vai dar. Não! Não. Não vai dar. Só que aqueles dois retardatários ali me ajudarem. Aqueles dois retardatários me ajudarem. aí existe um número de possibilidades já está louco, vem tudo bem com medo está no segundo e meio essa é a sua última volta, última volta da corrida poder abrir a asa logo na reta pequena ali atrás eu estou vendo o Lawson abrindo a asa mais para se defender com o Novis pode guiar assim, jogou certinho jogou certinho jogou certinho parece que está abandonando já era né tá aí terceira posição você fez uma boa corrida e terminou bem foi ótimo no momento conseguiu o pote Vasily ainda foi eleito piloto do dia um fantástico trabalho em equipe para garantir a vitória aqui nos Alpes da Estíria então Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? é como dizem para terminar na frente é preciso terminar ponto isso ficou claro hoje com todos os abandonos afetando o resultado da corrida o piloto precisa deixar a preocupação com a confiança do carro em segundo plano e se concentrar no que está à frente mas para as equipes corridas assim são estressantes os três pilotos do pódio parecem incrivelmente felizes enquanto seguem para o pódio nessa que foi uma vitória muito merecida por eles está aí o Drogo mais uma vitória retomando a liderança do campeonato e sobre isso aí falaram tirando aquela corrida de Baku que só chegaram nove carros essa corrida em condições normais é a corrida que teve mais abandonos Russell Perez, Stroll e no final o Latico se bem que o Latico não vai ser computado como ele se tivesse abandonado a corrida vai ter... vai parecer que ele tomou duas voltas aí vamos para a somatória do final de semana de sprint agora vamos ver a classificação dos pilotos Felipe Drogovic assume a liderança do campeonato de pilotos tivemos muito talento na pista hoje, Anthony mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? aí você me coloca em uma encrenca mas acho que vou de Pierre Gasly ele estava sob pressão, mas manteve a cabeça fria e aproveitou ao máximo as oportunidades vamos dar uma olhada na tabela de construtores os atuais líderes continuam a ampliar a liderança no topo da classificação enquanto isso, o bom fim de semana fez a AlphaTauri avançar na tabela depois de uma corrida dessas como saber quem vai se dar melhor? fiquem ligados conosco na próxima corrida vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1 primeiro de tudo, a somatória do final de semana o Drogovic somou 33 pontos tirei o ponto extra da melhor volta senão ele ia somar a pontuação máxima do final de semana Piastri somou 24 pontos eu somei 23, o Enzola 17 Tissunoda 13 pontos o Lionel Lawson 12 pontos o Norris 6 pontos o Verstappen 4 Leclerc 3 Gasly 2 e o Stroll que não terminou a corrida principal somou com o ponto e a gente tem aqui o resultado da corrida principal vitória do Drogo Piastri em segundo deu em terceiro depois o Enzola em quarto Tissunoda em quinto e o Lawson em sexto depois o Norris o Verstappen Gasly e Charles Leclerc completando a zona de pontuação em décimo aí no campeonato de pilotos o Drogo reassume a liderança eu estou em segundo depois o Enzola o Lando Norris o Piastri o Stappen o Neil Lawson o Gasly o Torcon o Leclerc o Yugi Tsumoda aí o Carlos Sainz o Perez o Mick Schumacher o Dan Tickton Albon o George Russell o Gory Uzzu o Mistral o Magnussen o Schwarzman e o Latifi nas equipes a minha equipe liderando depois o McLaren a Fatale o Mercedes a Red Bull a Ferrari a Alfa Romeo a Alpine o Haas o Williams e o Aspomath então vamos avançar ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso ver aí como é que a gente está de invalidade e renovar o contrato do Drogo para o restante da temporada voltamos para encerrar o vídeo 6 a 0 no George Russell que não terminou essa corrida e vou precisar apenas do ponto da participação do Qualy lá na França para vencer a rivalidade contra o George Russell dinheiro ah quer dizer agora sim dinheiro máximo dos patrocinadores todo mundo veio em nível de fama de mil anos carro durante os treinos 36.24 milhões de dólares e aí a gente chega na metade da temporada e vamos renovar o contrato do Drogo para o restante dessa temporada aqui ele vai ficar com o passe ainda mais valorizado já que ele terminou essa primeira metade do campeonato como líder rapidinho aqui deixa eu logo programar as atividades beleza aqui comparação de desempenho mudou nada vamos para o risco baixo como é que ele já está ganhando experiência ritmo atenção foco e está ficando cada vez melhor contrato assinado nova com o patrocinador departamento da cadeia cinemática perdi um moral lá aí entra mais dinheiro mais pontos de recursos nossas peças novas ficaram prontas sem problemas elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida teve uma melhor instalada no motor e a gente chega então no centésimo final de semana de corrida da minha equipe em Paul Ricard na França então é isso pessoal se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre está tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo tchau tchau tchau